Começa agora a Matemática no Divã, um programa feito para escutar a voz de mulheres que se dedicam ao estudo das ciências matemáticas. Olá, eu sou Denise Casati, jornalista, e vou receber daqui a pouquinho aqui no Divã da Rádio UFSCar a matemática Thaís Jordão. Como eu sou jornalista e não psicóloga, eu vou contar uns segredinhos antes para vocês sobre ela. Apaixonada por orquídeas e cachorros, a Thaís é técnica em informática pelo Centro Paula Souza de Rio Claro, aqui no interior de São Paulo. Ainda em Rio Claro, a Thaís se formou em matemática na UNESP e depois seguiu carreira acadêmica fazendo mestrado e doutorado investigando matemática pura no Instituto de Ciências Matemáticas de Computação da USP, o ICMC, onde ela dá aulas desde março de 2014. Nos últimos oito anos, ela tem se dedicado a uma série de iniciativas que buscam reduzir a desigualdade de gênero nas ciências matemáticas. Agora que você já sabe o básico da nossa convidada, está na hora de chamá-la para o nosso programa Matemática no Divã, aqui na Rádio UFSCar. Thaís Jordão, comparecer ao consultório 4. Seja bem-vinda, Thaís. Fica à vontade. Você pode se acomodar aqui no nosso Divã. Olha, hoje eu trouxe até uma orquídea para tornar a nossa sessão mais agradável. E eu queria trazer alguns cachorros, mas assim, acho que não ia dar para a gente conversar se eu tivesse trazido uns cachorros. Então, não rolou dessa vez, tá? Mas na próxima, quem sabe? Como você está se sentindo hoje, querida? E aí? Aceito uma água, um café? Eu aceito um café, que inclusive é combustível para a produção de teorema e matemática. Muito bem! Thaís, conta para a gente hoje. Eu gostaria muito de entender melhor esse relacionamento que você construiu com a matemática. Então, eu queria que hoje a gente mergulhasse nesse tema. Foi uma paixão à primeira vista, sim? Como às vezes a gente imagina, a gente fantasia? Ou a sua escolha profissional foi mais consequência de outras questões? Como costuma acontecer na vida real, né? Bom, de fato, a minha escolha pela matemática não foi exatamente uma escolha, foi uma oportunidade. Como eu já comentei na Denise, eu venho de uma situação socioeconômica, de uma cidade que é bastante industrial e que não era muito comum a gente poder escolher curso, mas vivia o sonho de ter um ensino superior, que era a garantia de uma ascensão ali. Então, nesse caminho, dentre as opções de matérias básicas no ensino médio, era que eu mais sentia a afinidade. Era onde eu tive professores e professoras que a maneira de apresentar o conteúdo cativaram, de alguma forma, um pensamento abstrato que era algo que era latente, assim. Então, diante daí das opções locais, que eram estudar numa universidade pública e através também de inscrições que a gente ganhava nas escolas públicas, existiam os cursos base na Unesp de Rio Claro, de onde eu venho, física, computação, que estava iniciando, mas não era uma coisa comum, assim, pelo menos para mim, como algo a se arriscar, e matemática que existia no campus e nas cidades da região, tanto aqui na UFSCar como São Carlos. Só que aí acabou dando certo a Unesp de Rio Claro, e quando eu ingressei na universidade, daí foi um susto, porque aquela matemática que eu achei que era interessante é completamente diferente do que é realmente na prática, matemática avançada. Mas, por outro lado, foi surpreendente, e aí foi algo que mesmo já existindo outras possibilidades para seguir em outros campos, outros cursos, aí já havia acontecido a paixão, assim, pela área em si. E como que é essa diferença que você falou, esse susto que você levou nesse começo, né? O que é tão diferente na matemática que a gente aprende lá no ensino fundamental da matemática que você encontra na universidade? Basicamente, se fosse colocar de uma forma bem generalista, sim, eu diria que a matemática que a gente aprende no ensino médio, ela é mais instrumental. Então, são apresentadas ferramentas, não são demonstrados como são os funcionamentos dela, não exige-se que você entenda como ela funciona, apenas que você saiba usar para a vida prática é suficiente, assim. E quando vai para o ramo mais acadêmico e da universidade, então, daí a gente está interessado na algoritimização da produção daquelas ferramentas para, então, conseguir entender melhor o contexto em que elas moram. Então, eu vejo, assim, que no ensino médio, a gente aprende a tatear um monte de elementos base que permeiam o que é realmente a matemática. E o que é essa algoritimização? Você usou uma palavra aí que eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte aqui da Rádio Fiscar. Olha, a grosso modo, eu poderia dizer, para quem é da área vai entender, mas escrever um teorema é uma algoritimização. Basicamente, você escreve uma opção de como resolver um problema de uma forma que é considerada universal, de alguma forma, em algum contexto, e que daí esse problema é resolvido por uma classe de objetos, uma classe de situações, entre outras coisas. É como se fosse uma receita que você constrói para resolver um problema. Só que, em vez de ter uma receita de bolo, é uma receita matemática para resolver algum problema e que vai resolver vários problemas. Isso, inclusive, é o que surgiu, você comentou a respeito da minha formação enquanto técnica de informática. Essa foi uma coisa fascinante, que eu lembro que o primeiro curso que eu assisti lá, que se chamava Algoritmo, que era algo bem abstrato e completamente distante do que estávamos acostumados, porque era a época de início de aqueles cursos básicos de informática, onde as pessoas estavam aprendendo Word e Excel. E a primeira aula foi justamente um professor de computação dizendo que a atividade era escrever um algoritmo, ou seja, uma receita de bolo, um algoritmo para produzir um bolo. E na matemática não é diferente. Teoremas são também assim, mas para resolver problemas. Muito bom. E você me disse uma vez, um desses nossos encontros anteriores, que todo matemático que você conhece sempre teve uma pessoa, uma mulher, um homem, enfim, alguém que motivou essa pessoa, através de uma aula, de uma apresentação, de um resultado, enfim, de alguma maneira, a querer conhecer mais sobre a matemática. E aí aquela pessoa fez esse receptor enxergar uma beleza ali que de repente antes não havia enxergado. Teve alguém nessa sua trajetória que exerceu esse papel, ou muitos alguém? A nível de ensino básico, eu acho que é clássico existir alguém, sim, professora ou professora do ensino médio. Eu tenho um em particular, de Rio Claro, Sérgio Pedroso, mas depois, principalmente, que no nível de carreira atual, a gente daí tem alguns. No meu próprio instituto, eu tive o prazer e a enorme honra de fazer um curso que é considerado base na pós-graduação, que é a topologia, com a nossa professora Cidinha. Então, é de uma grandeza, assim, para inspirar dentro da matemática, é fascinante. É uma pessoa que inspira, né? Como até membro da Academia Brasileira ali, ser sua colega de instituto. Muito legal. E também, em um dos nossos encontros anteriores, você me revelou que, em 2015, você foi convidada para fazer parte de uma iniciativa chamada Quem Cala Consente, que era destinada a debater casos de assédio e violência sexual no ambiente universitário. De que se tratava essa iniciativa e de que maneira isso impactou a maneira como você enxergava ou encarava a desigualdade de gênero na matemática? Foi um ponto crucial mesmo nessa trajetória sua? Foi uma iniciativa imediata, eu vejo como um grande boom, pelo menos para mim, dentro da Universidade de São Paulo. Inicialmente, na verdade, é uma rede que existe até hoje. A gente é conectado por e-mail, né? Só que ela tomou, eu entendi inicialmente, como uma coisa bastante local de algum departamento da USP São Paulo, mas hoje tomou dimensão enorme e ela é liderada, sim. Nem sei exatamente dizer, porque são muitas mulheres poderosas que estão sempre trazendo temas relevantes. Do ponto de vista de gênero, dentro da área, me ajudou a expandir as ideias em termos de ver o que acontece em outros institutos, que não aqui em São Carlos somente, que a Universidade de São Paulo é enorme. Então, em institutos como na Faculdade de Filosofia, de Direito, quais são os temas que são debatidos lá? E aí, nesse aspecto, claro, houve um vislumbre, ou melhor, a constatação do que já é dito, que a gente tem algumas diferenças quando se trata de ciências exatas, em particular de matemática, onde eu estou inserida. E que diferenças são essas, né? O que tem de diferença, de desigualdade de gênero dentro da matemática que é marcante? E, de repente, o que você começou a enxergar, até na sua carreira, na sua trajetória relacionada a isso, né? Algo que você, de repente, não percebia, que passava despercebido, e que, a partir do momento que você começa a debater isso com outras mulheres, você entende que é algo comum, mas que não deveria ser. Agora eu vou até deitar no divã. Oh, meu Deus, fique à vontade, Thaís. Olha, É uma questão complicada, não? É complicada e tem muitas variáveis e muitas frentes, eu imagino. Mas, principalmente, eu imagino, é o que eu vivencio, tá? Tudo que eu vou dizer é baseado em experiência. E aí, majoritariamente, dentro da matemática. Existe uma dificuldade, aquela, no senso comum, chamada síndrome de impostor para as alunas, predominantemente em matemática. Então, nunca é suficiente e as avaliações, elas também são pautadas sobre isso. Eu tenho a impressão, quando eu converso com colegas em geral, que parece que exige-se mais das alunas, enquanto alunas, no mesmo ambiente que os alunos dos matemáticos. Como se elas tivessem que provar o valor a todo o tempo. Trabalhar o dobro para estar ali no mesmo nível de avaliação ou de oportunidade. Na verdade, eu diria que tem que trabalhar duas ou três vezes mais para chegar a ter o mesmo nível de oportunidade. E isso mudou ao longo desses anos que você tem trabalhado com essa questão? Você tem no seu currículo uma série de projetos dedicados a divulgar o trabalho e as histórias de mulheres cientistas. Muitas vezes, essas histórias não são conhecidas nem dentro da academia. Então, eu lembro que lá em 2017, você criou o projeto Ciência que elas fazem. na USP São Carlos que era um ciclo de palestras mensais que falava sobre cientistas das áreas de matemática e física e as suas pesquisas. Nesse mesmo ano, eu lembro que você foi a responsável pela amostra Elas, Expressões de Matemáticas Brasileiras, que contou a trajetória de oito matemáticas brasileiras, entre elas, da professora Cidinha Maria Aparecida Soares Ruas, que é amplamente conhecida e que também é do Instituto de Ciências Matemáticas de Computação da USP. E por causa dessa amostra, o Comitê para Mulheres em Matemática da União Matemática Internacional procurou você para coordenar um projeto em homenagem à primeira mulher que ganhou a medalha Fields, que foi a maior, que é a maior honraria da matemática e isso foi um acontecimento, um marco na história. Você poderia falar um pouco mais sobre essa exposição que nasceu como resultado desse projeto e também de que maneira você aprendeu o que você aprendeu e de que maneira você ao se envolver nessas atividades mudou um pouco essa sua visão também a respeito de gênero e o que você enxergou que mudou ao longo desse caminho. Porque é um caminho desde 2017 que você tem realizado essas iniciativas em prol de reduzir a desigualdade de gênero na matemática. Na verdade, inicialmente, eu vi como uma busca de reconhecimento de excelentes profissionais aqui, lá no início de 2016, 2017. Hoje, eu acho até que a gente já evoluiu no aspecto de que já existe o reconhecimento, a gente tem aí inclusive uma egressa do ICMC que está como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, candidata à presidência, então, assim, é muito interessante ver tudo isso nesses poucos anos acontecendo. Só para fazer um adendo, a gente está falando da Jaqueline, Godói Mesquita, que é ex-aluna do Instituto e que está como vice-presidente hoje da Sociedade Brasileira de Matemática. E a gente já encontra um número maior de membros também afiliadas à Academia Brasileira de Ciências na contrapartida do que existia lá. Então, houve uma mudança positiva, na sua opinião, nesse caminho nesses últimos anos? No que se refere à comunidade matemática nacional, sim. Que ótimo. É, porque isso não é bem verdade se a gente olha dependendo em outras óticas, outros ambientes, né? Mas, principalmente, o da Merian veio um movimento assim à exposição, porque justamente era uma medalhista Fields, é a primeira mulher, e trazer também à luz que, olha, por que não teve antes mesmo? Quantos outros talentos passaram desapercebidos? Porque a gente está exigindo demais delas para terem o mesmo reconhecimento? E quantas conseguem chegar a esse ponto? Então, a exposição da Merian também como um tributo por causa do falecimento dela e o reconhecimento da contribuição em matemática veio para trazer um pouco das dificuldades enquanto profissional da matemática, porque além daí da dificuldade do gênero em si no ambiente, a matemática em si ela é bastante dificultosa, porque ela beste muito com a nossa autoestima matemática acadêmica. E a Merian é essa primeira medalhista mulher, né, Fields, essa primeira medalhista mulher, e você teve um grande trabalho, né, de buscar as informações da história dela, porque ela já não estava mais viva, e aí a inauguração da exposição foi lá em 2018 no Rio de Janeiro, né, no ICM. E foi exatamente antes do grande encontro, né, de matemáticos que houve no Brasil naquele ano em 2018. e isso também foi um marco, eu imagino, pra você na sua história, né, poder ser a curadora dessa exposição, reunir essas informações. O que que você descobriu da Merian que te encantou? Justamente a sensibilidade dela e a humildade, assim, mas como é prático do que a gente considera bom, ou na verdade boa matemática, no caso, e de quem produz boa matemática também. e como ela vem de um país super conservador, então, ali em meio às palavras, você sempre encontra nas relatos dela que são sempre extremamente, assim, ela é muito reservada, foi muito reservada, né, mas você encontra alguns traços, assim, do que é a realidade da mulher na matemática mesmo. Além disso, foi muito fascinante, porque pra conseguir, mesmo que seja uma coisa simples, produzir uma fotografia, que fosse compilar aquela uma fotografia digital, que seria uma peça da obra, então, eu lembro que naquele momento eu estava estagiando em Barcelona, no centro de pesquisa em matemática que existe lá, e eu escrevia nos quadros os teoremas dela, alguns que eu conseguia pelo menos pegar a ideia básica pra ver se eu pegava takes bonito do enunciado do teorema, porque tem essa também, o teorema é que a gente não entende o resultado. Quando a gente pensa em publicação, a apresentação dele estética, os elementos e notações que você vai usar também são relevantes. E eu, pra alguns trabalhos que eu olhei dela, vi que ela tinha essa sensibilidade também de causar um conforto pro leitor que vai ver aqueles objetos, mesmo que seja fora da área. Então, e foi muito tocante também quando eu me deparei daí com as histórias dos familiares, acabei entrando em contato com o marido pedindo algumas fotos, eu fui super bem atendida, ficaram todos muito contentes assim, e estar se produzindo um material dessa natureza. E o mais legal de tudo, quando foi produzido, eu não tinha ideia da magnitude dessa coisa, mas hoje ele tá no centro onde ela trabalhou como exposição permanente. Permanente, exatamente. Que legal! E tá onde, então, essa exposição? Em Stanford, se eu não tô enganada, né? Porque já foi pra tanto lugar, Denise, tanto que eu passei os direitos, eu passei não, no ato, foi passado os direitos pra Sociedade Internacional de Mulheres em Matemática, elas que lideram isso e cuidaram de toda a documentação final, assim. Que bacana! E esse projeto, você falou um pouco dessa história da beleza, né? Da matemática, de pensar num teorema de uma maneira até estética, né? E aí, eu inevitavelmente olho pra essa orquídea que tá aqui, né? Os ouvintes não vão conseguir vê-la, né? Mas se pudessem, ouvintes, vocês iam admirar, porque é uma orquídea branca, né? Um falha nobsis, roxo e branco. Olha, então, eu acho que eu vou deixar a Thais explicar, então, pros ouvintes, como é descrever um pouquinho essa orquídea que tá aqui e falar um pouco de que conexões a gente consegue fazer. entre uma orquídea e a matemática, será que a gente consegue fazer alguma conexão? Consegue, profundamente. Então, como eu comentei com a Denise, minha mãe ia ficar envergonhada da espécie da orquídea apresentada aqui. O falha nobsis são aquelas que a gente vê na maioria das lojas de flores, assim, que tem cachos maravilhosos, das mais diversas cores e sabores, né? Essa, em particular, é branca e roxo. E por que que ela é, assim, relegada segundo plano pelos especialistas em orquídeas? Então, a minha liagem ancestral inclui um biólogo, né? Que é o meu grande orquidófalo, o meu pai. E, dentro dessa área, bom, eu trabalhei quando mais jovem com eles um pouco e eles trabalham até hoje, tem um mercado de produção de orquídeas e dentro desse mercado existe também a análise de qualidade de espécies que muitas vezes são dadas pela análise da floração delas, assim como a gente tem para as outras áreas. E aí, nesse aspecto, e nos manuais profissionais existe a descrição disso, né? Para julgamento, os juristas, especialistas em orquídeas, sempre apelam para a referência de simetria, para a determinação de beleza e qualidade da planta. Então, aquelas orquídeas maravilhosas, mais arredondadas, mais ovaladas e mais aplanadas são consideradas as melhores, assim. Que não é o caso dessa e por isso que... Na verdade, ela é e até o colorido, só que daí isso não é levado em consideração nessa análise técnica, né? As cores, necessariamente. Ah, eles não levam em conta? Levam também, mas colocado dessa forma, não, né? Entendi. E isso também teve algum tipo de influência na sua trajetória, né? Quer dizer, o fato de viver num orquidário, né? De ter pais que conhecem muito sobre isso. Você acha que isso também influenciou a forma como você encara a matemática e enxerga a matemática? Sim, mas eu acho que mais do que o ambiente, assim, da... Como que eu vou dizer das estufas de orquídeas, especialmente por serem produtores, existia toda uma... Existe toda uma pesquisa por trás da obtenção e melhoramento genético. E essa parte da pesquisa de como que você constrói, então, essa orquídea da maneira mais, digamos, adequada possível? Simétrica possível, sim. Simétrica possível sempre me foi muito fascinante. Então, minha infância, ela foi em meio à Elemeyer's, produção de meio de cultura para replante de orquídea, qualidade pH de água. Então, toda a análise dessas variáveis, justamente para conseguir esse tipo de flora melhorada, sempre foram muito interessantes, assim, fizeram parte da minha realidade, porque meu pai é biólogo. Sim, e aí é um ambiente de pesquisa, né? É um ambiente que tem tudo a ver. É, não era no nível, não é no nível acadêmico, mas é um ambiente de pesquisa e muito funcional para o nicho que atende, assim. Quando a gente olha para uma orquídea, tem algum conceito matemático, né? Alguma coisa que a gente conseguiria explicar para o nosso ouvinte, porque muitas vezes a gente sabe que esses conceitos matemáticos, eles são ensinados e aprendidos de um jeito muito mecânico, né? Que dificulta enxergar a beleza da matemática. E talvez, se a gente conseguisse, né, uma estratégia aí de estabelecer alguma conexão entre a nossa vida real e a matemática, ficasse mais fácil para o ouvinte, né? O que é simetria para uma matemática? Uau! É, a simetria é um conceito... Bom, a gente vê-la também na análise de temas técnicos, por exemplo, a respeito de beleza, né? Que nem quando a gente vê aqueles cortes intermediários no rosto para análise dos grandes, dos ícones que são considerados belos na sociedade, sempre existe um copy-paste para ver se bateu com o outro lado. Então, a ideia da simetria é você ter um copy-paste realmente em algum ponto que você usa para comparação. Do ponto de vista de análise, que é minha área, eu gosto de dizer que é, você só precisa ter 50% da informação para saber o todo, porque daí você reflete. Entendi. Você sabe metade, você reflete, você sabe o que acontece do outro lado ali. Se existe a simetria. Exatamente, até mesmo numa arquídea, se você sabe que ela é considerada talvez bela o suficiente e você tem meia fotografia dela, você é capaz de inferir como ela é no todo. Perfeitamente. E será que a gente pode ajudar mais os nossos ouvintes a refletirem aí sobre alguns conceitos matemáticos e desfrutar dessa beleza com outras áreas que você pesquisa, outras ideias matemáticas que você tem aí dentro da sua área de pesquisa? Dentro da minha área de pesquisa, eu gosto de falar, antigamente, a gente falava que a matemática estava em tudo. e eu já gosto de colocar o update e a matemática está em todo o algoritmo. Então, a gente sabe que qualquer coisa que a gente faça, o nosso funcionamento básico também pode ser algoritimizável, como você gostou da palavra que eu usei. E, basicamente, qualquer aplicativo hoje precisa de um input básico, um algoritmo mínimo para ser funcional. E isso aí já está na boca do povo. Todo mundo sabe realmente como funciona. E todo algoritmo é baseado em algum teorema. Essa aqui é a ideia clássica, assim, hoje. Existe um grande teorema que foi adaptado de alguma forma para que aquele algoritmo fosse escrito em alguma linguagem que hoje, por exemplo, as áreas de computação fazem parte, utilizam, ou que a aplicada faz experimentos para testagem daquilo na realidade, porque tem funcionamento teórico. Então, na verdade, o que a gente pode dizer para o ouvinte é toda vez que você está usando o seu smartphone, o seu celular, para fazer qualquer coisa, ali tem muita matemática e baseada em pesquisas que foram adaptadas para que aquilo fosse possível de chegar até esse ouvinte. Exatamente. Então, por exemplo, hoje, quando a gente fala na inteligência artificial do ponto de vista de matemática, isso é basicamente, para a gente, os problemas que aparecem é como que você diminui a chance de tomar uma decisão errada, porque a gente quer que o algoritmo tome decisão certa baseada no que a gente diz que é certo, não é? E aí, como que a gente diminui isso? Na matemática, resolvendo os problemas de otimização, de máximo, de mínimo. Então, e aí, quando a gente consegue escrever como se faz isso, em linguagem matemática, a gente liberou, de certa forma, o algoritmo abstrato para ser olhado pelas outras áreas que vão implementar isso. Muito legal. A base toda é a matemática. Sem ela, você não conseguiria desenvolver nada disso que a gente tem em termos tecnológicos acompanhados. É, porque a gente entende que é ali que a gente constrói o pensamento base para depois, então, a gente fazer, escrever o algoritmo. Essa implementação em qualquer área, muito legal. Thais, incrível, a nossa sessão passou muito rápido. Já está acabando o nosso tempo. Agora eu quero ficar mais. Ah, eu sei. Mas a gente vai ter outra sessão em breve. Então, antes de terminar, o que você queria falar para os ouvintes? Tem alguma coisa aí para adicionar, inclusive para as mulheres que pensam em seguir uma carreira nessa área? Eu gostaria de dizer que a gente está num momento onde as dificuldades que são colocadas para a gente, elas já estão sendo verbalizadas com nossos colegas e discutidas no dia a dia. Então, a melhor forma de enfrentamento para que a gente consiga ter a permanência dentro do ambiente acadêmico, ainda nessa área, é através do compartilhamento de experiência, grupos de apoio, principalmente. A gente já tem e a proposta também da Sociedade Brasileira de Matemática, evento só voltado para meninas. Então, aproveitar esses eventos porque já está comprovado que o desempenho melhora em ambientes que são colocados com grupos de apoio dessa natureza, onde tem menos a participação de homens. E aí, na verdade, você tem ambientes mais acolhedores. Exatamente. Em que essas garotas podem expressar tudo o que elas vivenciam de desafios e isso se torna... E inseguranças, principalmente. Ali daí se torna um local onde as inseguranças, que é um fator muito complicado para o desenvolvimento em matemática, acaba sendo comum. E aí entende-se que, ok, então, colocando isso para fora, a gente consegue criar um ambiente fértil para a produtividade naquela área. É como se elas sentissem que tudo bem ter essas inseguranças porque isso faz parte de uma realidade comum de todas e vamos seguir adiante apesar disso. E que não é um quesito da área, é um quesito da sociedade. Então, você pode ficar tranquila e há um grupo onde a gente vai conseguir trabalhar isso e você vai conseguir produzir bem se é essa área que você escolhe. E eu acho que essa é uma dica interessante para qualquer área da ciência, né? Sim. Fantástico que se a gente conseguisse compartilhar essas dificuldades, esses desafios, essas inseguranças no ambiente acadêmico, talvez tudo se tornasse mais fácil, né? Sim. Muito bom, Thais. Agradeço muito você nesse dia por estar aqui no nosso divã na Rádio Fiscar. Foi uma honra poder compartilhar esse espaço de escuta, de fala com você. esse foi o quarto programa, então, a matemática no divã em que tivemos a oportunidade de compreender um pouquinho mais sobre essa relação estreita estabelecida entre a professora Thais Jordão e a matemática. Meu, muito obrigada a você que está nos ouvindo agora. Espero que tenha apreciado a nossa quarta sessão e se prepare porque todo mês vamos receber uma nova convidada aqui no nosso divã da Rádio Fiscar. Para ouvir os primeiros episódios do nosso programa é só acessar o site da Rádio Fiscar ou ir até o Spotify. Se quiser conhecer mais histórias interessantes sobre matemática acessa o site do ICMC www.icmc.usp.br Fique bem e até o próximo A Matemática no Divã. A Matemática 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 A Matemática